Música A Universidade Federal do Piauí iniciou uma série de inaugurações. A comunidade acadêmica recebeu as novas instalações que estão localizadas no Centro de Ciências da Educação. Foram entregues laboratórios, salas de professores e o estacionamento do programa de pós-graduação em educação. Também a adaptação da Galeria de Artes. A galeria será um espaço importante para expor pinturas, esculturas e todas as formas de expressão das artes visuais. Para valorizar ainda mais os trabalhos desenvolvidos pela Universidade. Participaram das inaugurações o reitor da UFPE, a vice-reitora Nadir Nogueira, o diretor do CCE José Augusto Sobrinho, a chefe do departamento de artes visuais, Zosilena Frois, o coordenador do curso de licenciatura em música, Samuel Fagundes, além de representantes administrativos, professores e estudantes do CCE. Os laboratórios de música serão utilizados para ensaios, aulas e também para gravações de materiais desenvolvidos pela Universidade. E assim nós estamos procurando atender as demandas de todos os cursos de moda, os cursos de formação de professores, que são importantíssimos, dois departamentos aqui que formam o professor de todas as áreas, a química, a física, todo mundo passa por aqui. Então tem um papel importante para a Universidade e para o Estado do Piauí o trabalho realizado pelo CCE. UFPE, UFPE. UFPE, UFPE, UFPE.